que é os conectivos lógicos em diagrama de gamão. Os conectivos lógicos, como diz eles, podem ser usados em qualquer diagrama de tabuleiro de outros jogos. Como o xadrez, mas o xadrez não gera probabilidade. O xadrez não tem aleatoriedade, não tem dado, não tem sorteio, não é aleatório. Se você quiser fazer uma dissertação do tipo que eu fiz usando o xadrez, você pode muito bem entrar no setor de conectivos lógicos com diagramas de xadrez do tipo que eu fiz com galão. Mas você não pode fazer probabilidade com o xadrez, porque o xadrez não gera probabilidade. Dama, mesma coisa. Dama não é probabilismo. Dama pode ser feito conectivo, mas não probabilidade. Tem uns jogos antigos, tipo Ludo, não sei se vocês já ouviram falar. Ludo é um jogo de tabuleiro, que também tem que fazer um caminho parecido com o gamão. É uma estradinha de jogos de idade. O Ludo, tal qual o gamão, pode ser feito. Probabilidade pode ser feito conectivos lógicos, tá certo? Então agora vamos ver. São os mesmos diagramas, as mesmas coisas que eu fiz. Só que agora eu vou não mais fazer probabilidade. Eu vou fazer conectivos lógicos, simbologia de conectivos lógicos. Aqui é a mesma parte, é o mesmo começo, regras, tudo que eu fiz, só que aqui começa. Aplicações dos conectivos lógicos. Primeiro, aquele diagrama da retirada, né? Aquele diagramazinho da retirada. Então, tal qual vocês, a maioria de vocês, não sei se já fizeram, é matemática discreta. Ou seja, nós temos que fazer legenda e depois a simbolização. Ah, eu não estou usando o rigor. O rigor, nem é meu interesse usar o rigor e os conceitos da matemática discreta. Eu estou sendo bem direto aqui, na minha dissertação eu fiz, sim. Mas aqui, eu estou sendo bem direto, bem objetivo, para que a palestra possa fluir. Mas eu estou obedecendo aqui, legenda com letras minúsculas, atribuir legendas com letras minúsculas. Agora, eu não estou sendo tão rigoroso quanto tem que ser, realmente tem que ser, tem que existir esse rigor dentro da matemática discreta nessa análise. Mas aqui, eu estou tentando fazer com que o tema flua na palestra, por isso eu fiz alguma coisa mais resumida. Então, observa bem isso daqui. Nós analisamos que aqui as pretas estão prestes a sair e as brancas também estão prestes a sair. Lá na probabilidade. As pretas vão sair se tirar dobradinha, não é verdade? Ou seja, números iguais nos dados, as pretas tiram tudo. Se tirar um número, dois números diferentes, tipo 6 e 2, ela vai tirar uma da casa 1 e outra da casa 1. Mas sobram duas. Vai passar a vez, quem vai ganhar é as brancas. Bom, qual seria? Olha só. A ideia aqui é fazer as pretas ganharem, dentro de uma simbologia de conectivos lógicos. As pretas ganham, jogam as pretas. E nesse contexto, é muito importante sempre dizer nesse contexto, para as pretas ganharem. Jogam as pretas e obtêm dobradinha. Se jogam as pretas e obtêm dobradinha, tira as 4. Nesse contexto, como é que ficariam os conectivos lógicos? Jogam as pretas e nesse contexto devem obter 1 e 1, ou 2 e 2, ou 3 e 3, ou 4 e 4, ou 5 e 5, ou 6 e 6. Então, qual seria a primeira legenda? O primeiro símbolo da legenda? A primeira seria jogar as pretas. P. P em minúsculo, jogam as pretas. Obter, letra A, obter 1 e 1. Obter 2 e 2. B. C. Obter 3 e 3. Obter 4 e 4. Obter 5 e 5. Obter 6 e 6. Letra P, A, B, C, D, E, P, F, respectivamente, não é mesmo? Está certo? Agora, seguindo, é a ideia do problema. Jogam as pretas, jogam as pretas e, e, nesse contexto, abrimos um parênteses para formar o contexto. Está certo? Obtenho 1 e 1, obter A, ou obtenho 2 e 2, ou obtenho 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Tudo no O, tudo dentro da regra do O. Ou seja, nesse contexto, eu não saí para a probabilidade. Eu saí para uma simbologia através da legenda que eu atribuí. Está certo? Bem no estilo, não. Com tanta precisão, com falhas, obviamente, mas lá nos caminhos da matemática. Ou seja, nos caminhos da matemática. Está certo? Vamos revoluindo agora. São os mesmos diagramas que eu tinha feito anteriormente. Agora, aqui seria usar coletivo para obter um determinado número. Aquele dos 11, ou você obtém 1 e 1, ou 1 e 2, 2 e 1, 2 e 3, 3 e 1, 1 e 4, 4 e 1, 5 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 e 1 e 6. as onze possibilidades, tudo numa sequência de ou, ou você obtém uma, está aqui, ou você obtém, atribuir as legendas todas as legendas não é exclusivo ao gamão seria o lançamento do dar com o objetivo de cair de sair apenas uma situação do número um, que são onze fornações possíveis e aí você pode ter a primeira obter um e um, ou ou B, ou C, ou D, ou E ou até K, está aqui a simologia ou você obtém um e um, ou você obtém um e dois dois e um, um e três todos eles colocados em simologia comum está certo? Também dentro da matemática descreta é, aqui agora os tiros, né, as belas de tiros deixa eu ver se tem um diagonal melhor aqui não, não fiz aqui, eu vou ter que explicar um por um mesmo é, os tiros veja, de um até seis tiro direto, tá tiro direto é, nesse caso aqui para essas duas peças poder poder capturar essa peça solitária preta que está ali quais são as formações? jogam as brancas veja, jogam as brancas e neste contexto podem obter se elas obtiverem qualquer um desses números elas capturam atribuir a legenda jogam as brancas e aqui estão todas as formações possíveis com legenda pra ser que podem sair pra ser capturada então veja bem jogam as brancas jogam as brancas e nesse contexto abrem parênteses jogam as brancas e nesse contexto essa formação ou essa ou essa ou essa está aqui A ou C ou D e etc tá certo? tudo bem? é importante a palavra nesse contexto eu usei muito no meu trabalho essa palavra pra criar uma ideia não era necessário isso é uma palavra bem oportuna no problema tá certo? aqui eu mantive a tabela de probabilidade apenas pra ter uma referência no caso da primeira palestra apenas mantive a tabela pra manter a referência ela não era necessária era necessária mesmo essa parte aqui da simbologia né? agora aqui tiro indireto de 7 a 24 aquela longa distância longa vamos ao termo distância longas separações de casa né? longas separações de casa 9 então veja bem jogam as brancas e nesse contexto devem obter pra chegar lá 3 e 6 6 e 3 4 e 5 5 e 4 e 3 e 3 ou seja jogam as brancas jogam as brancas fui e criei a legenda das brancas jogando as brancas B é e ou é é obtém 6 e 3 3 e 6 4 e 5 5 e 4 3 e 3 então lembra aqui jogam as brancas e nesse contexto jogam as brancas e nesse contexto abre parênteses obtém esse ou esse ou esse ou esse A ou C ou D ou E ou F tá certo? então foi isso isso aqui foi a simbologia simbolização simbolização que eu usei tá certo? agora aqui entrada né? entrada das peças a peça está capturada jogam as brancas as brancas querem entrar querem entrar com essas peças jogam as brancas jogam as brancas e nesse contexto elas tem que obter 1 e 1 ou 1 e 2 ou tal tal e etc quantidade enorme de ou que possibilita essa entrada né? fiz uma legenda para cada um jogam as brancas B e nesse contexto abro o parênteses e faço todas as situações com O A ou C ou D ou E etc até chegar ao final da situação tá certo? porque existe uma situação muito grande muito exatamente isso mas tem mais 25 ou 26 amostras não colocou uma observação oportuna vou até voltar aqui muito oportuna olha só quando você tem observem isso quando você tem um tiro direto pra pegar uma peça na captura olha a quantidade de espaço amostral que tem agora olha quando você tem um tiro indireto quando você tem um tiro indireto o espaço amostral possível para a captura é a cardinalidade possível que me geria seriam de 4 elementos aqui nem sei quantos seriam de quantos seriam de 4 seriam de 15 15 informações de dados possíveis ou seja o tiro direto gera uma cardinalidade muito grande e o tiro indireto gera uma cardinalidade menor então é mais fácil você dentro da sua observação foi muito oportuna é mais fácil resumindo você capturar uma peça que está perto é mais fácil você capturar uma peça que está perto do que uma peça que está longe quanto mais longe menos formações de dados você tem para executar a cardinalidade eu acredito que esse conhecimento se não para você formar sua carta é em grande total total o cara é igual olha assim estou em tiro direto beleza vou pegar o meu adversário está em tiro direto e nessa situação acho que você pode utilizar também as duas tanto os coletivos quanto os coletivos total total como você diz se quiser aprender um dia eu me sinto um dia eu trago para cá não é não é o jogo não é o jogo eu sou realmente eu adoro xadrez quase como uma matemática para mim está no nível de uma matemática para mim xadrez mas o gamon eu jogo melhor o gamon geralmente pelo trabalho que eu desenvolvi está certo e nunca joguei torneio mas na internet eu jogo sempre e uso sempre para jogar coisa sóter e sempre sóter realmente ganha mais eu acho até que o sóter ele é tendencioso ele favorece os dados para eu tenho quase certeza de as vezes eu falo assim é 1% dele me atingir ele vai e atinge ele vai e consegue geralmente eu acho que ele é tendencioso não vou afirmar isso não é apenas uma suposição minha não sou programador para afirmar isso mas enfim aqui uma peça que entrar então as brancas jogam as brancas e para elas entrarem nesse contexto vão obter toda esta essas formações possíveis uma situação de ou ou essa ou essa e aí essa simbolização se fez próximo aqui eu tenho aqui a entrada de duas bem mais simples bem menos formações uma cardinalidade menor apenas de quatro tá certo então nós temos aqui duas peças para entrar jogam as brancas e nesse contexto devem obter quatro e quatro ou quatro e seis ou seis e quatro ou seis e seis fiz a legenda criei aqui a simbolização tá certo veja gente que o tema não está explorando aquelas informações pesadas que vocês encontram na matemática discreta é bem superficial tá é bem agora no meu trabalho existe realmente algumas que eu peguei pensado os últimos o último então dá para ter quase uma ideazinha mas nem não chega perto dos temas matemática discreta da disciplina é apenas um inicial mesmo agora aqui eu tenho três para entrar e só vai entrar com a formação três e três e seis e aqui está errado é cinco e cinco tem um erro aqui me perdoe só vai entrar com três e três e cinco e cinco no caso você já tinha perguntado se mesmo diagrama lá na probabilidade ou seja para entrar com essas três ele só pode entrar tirando dobrada de três e três e de cinco e cinco eu peço perdão aqui a entrada é com três e três e com cinco e cinco e não com seis e seis mas a parte isso é só imaginar que aqui é cinco e cinco a legenda está errada porque não é seis e seis é cinco e cinco mas eu atribuiria c também em vez de seis e seis a cinco e cinco atribuindo c aqui a cinco e cinco a simbolização não iria dar diferente então o quatro pedras capturadas fica muito mais dificil a mão que nem uma pessoa porque tem uma possibilidade muito pequena de entrar de entrar só para poder conseguir pegar a pedra exatamente com certeza então agora olha só jogam as brancas jogam as brancas é bem e nesse contexto devem obter a letra a legenda A a legenda A que é três e três ou a legenda B que é cinco e cinco para ser cinco e cinco rapaz enteletem esse seis e seis que não é seis e seis é cinco e cinco está certo? está feita a simbolização agora aqui aí entra naqueles dois sinais naqueles dois de autoestratégia de autoestratégia de autoestratégia é importante só uma já está terminando a palestra é importante vocês entenderem isso é herança do xadrez pelo menos no gamão eu não tenho essa certeza justamente por não ter muito contato com os jogadores de gamão profissional eu não sei dizer se isso ocorre no gamão mas eu acredito que também qual é a diferença de tática para estratégia num jogo de tabuleiro pelo menos no xadrez se você perguntar isso para um jogador de futebol eu acredito basquete que vai dizer que tática estratégia eu acho eu não tenho certeza mas eu acho que vão dizer que é sinônimo pelo menos no xadrez tática estratégia não é sinônimo tática é jogo violento é jogo feito para ter uma estratégia violenta de captura muitas capturas muitos jogos assim de ataque um ataque intenso e muita captura e estratégia estratégia é um jogo pensado é um jogo posicional é um jogo no qual você faz um bloqueio você escolhe com muito cuidado o que você vai fazer o estratégia é um jogo lento porém muito pensado e o tático é um jogo violento que quer matar o jogo rapidinho ele é um apressado matador e isso para o xadrez não estou dizendo que é apressado matador é eu de repente ele faz isso com excelência mas existem também os estratégicos no xadrez que eles pensam muito jogam no jogo lento e o xadrez se torna um jogo extremamente demorado mas eles fazem com os ataques assim bem devagarinho nada comum talvez pode até ser com violência mas é muito pensado ao longo ele não tem pressa em executar tem paciência em executar o jogo qual a minha característica no xadrez é estratégico eu não sou tático eu não sou pioneiro no gamon eu também penso muito mais em estratégia não sei se isso consegue poder usar não é eu uso no xadrez no xadrez nós usamos o relógio de controle do tempo que é o mesmo relógio que é o mesmo que é o mesmo 15 minutos geralmente 15 minutos para cada jogada não para o jogo mas o gamon é feito o seguinte veja você tem que jogar eu jogo na internet o seguinte uma sessão de 15 minutos para 9 vitórias quem ganhar 9 vitórias primeiro em 15 minutos ganha o jogo ou seja você não joga um jogo só você joga 9 jogos em 15 minutos e quem ganhar primeiro nove jogos fechou é o chato é a chama da série de jogos como quem caiu o tempo caiu o tempo caiu o jogo caiu o tempo caiu o tempo caiu o jogo mesmo que o outro esteja melhor do que se o tempo parar na minha mão eu fiquei pensando mesmo que eu esteja ganhando o jogo que eu esteja em situação de praticamente ganhar faltando uma peça para retirar meu tempo caiu é assim que a minha xadrez vamos supor o xadrez está prestes a dar mate prestes a dar mate mas o seu tempo caiu mas eu ia ganhar dele o seu tempo caiu infelizmente o tempo não dá mais do que o é assim o gabão não existe estratégia para você tentar fazer o tempo escuro tem tem eu sei mais a estratégia disso no xadrez tem o gabão é chamado jogo tem o jogo de ping jogo relâmpago ou seja você começa a jogar rápido isso não é mas eu conheço mais você nunca jogou em xadrez você nunca jogou com o tempo vou te explicar com detalhe vou te explicar com detalhe trago até os relógios trago até os relógios para você ver como é que é está certo agora para finalizar os dois últimos diagramas do gabão a parte mais é concentrada nas táticas e estratégicas estratégicas do gabão se é que eu posso usar os mesmos conceitos do xadrez eu faço os termos do xadrez do gabão eu uso não sei se é permitido pelo gabão então os conceitos táticos e estratégicas eleva a seguinte situação eu vou direto a a frase em questão que vai nos levar a legenda e a simbolização num contexto num contexto veja bem tem dois contextos num contexto eu até disse isso lá na probabilidade num contexto jogam as brancas e devem obter 5 e 5 então veja bem jogam as brancas legenda e devem obter e devem obter 5 e 5 ou ou em outro contexto jogam as brancas a mesma legenda e devem obter 4 e 4 e as pretas e jogam as pretas e devem obter 2 e 2 veja esse ou aqui ele é fundamental ele vai dividir a nossa simbolização em duas partes ou seja no primeiro contexto jogam as brancas jogam as brancas e devem obter 5 e 5 obter 5 e 5 está aqui é a letra jogam as brancas e obtém a obtém a que é 5 e 5 ou ou num outro contexto eu abri aqui um é um pochete jogam as brancas e obtém 4 e 4 jogam as brancas e c e obtém c e jogam as pretas aqui jogam as pretas e obtém 2 e 2 jogam as brancas e obtém 5 e 5 e jogam as pretas e obtém 2 e 2 com isso esse ou dividiu a situação dividiu não não vamos medir separar o termo correto separou a situação em dois contextos o contexto de A de B e A ou o outro contexto que é de B e C E P E D tá certo? ou seja essa análise foi tirada do diagrama foi montada a legenda e montada a simbolização tá certo? agora esse daqui que dá trabalho tentei fazer um slide só mas não deu tive que fazer o diagrama aqui o último diagrama é aquele que tem a negativa é aquele que lá na lá na veja lá na probabilidade voltando lá na probabilidade ó preciso voltar lá na probabilidade pra mostrar pra vocês esse daqui ó que eu tive que fazer um complementar era negativo olha só as pretas não capturam não capturam ou seja elas não por isso 1 menos 4 porque são 4 formações menos 4 sobre 36 porque são 4 formações que não dão condições a elas de executarem o jogo de não executarem a a formação não agirem na formação do diagrama tá certo? ou seja você não de colocar 1 4 sobre 36 e como vai ficar isso lá lá na no nosso conectivo tá faltando ou não? não tá? tá faltando ou não? o que é o não? aquele símbolo é do L tombado contrário pra cá tá faltando ele vai aparecer ele vai aparecer agora ó vamos olhar nele agora ó tá aqui é de novo ele eu fiz aqui eu fiz o diagrama é esse diagrama aqui eu fiz a análise uma análise detalhada do da frase olha só as brancas num contexto deixam fraqueza com 1 e 1 e as pretas não com 1 e 1 1 e 6 6 e 1 6 e 6 ou em outro contexto as brancas deixam fraqueza em 2 e 2 as pretas capturam aqui não é não elas capturam em toda a formação de um como é que fica isso? veja que tem um não aqui novamente a frase colocada de uma forma para ser analisada aqui nas legendas num contexto jogam as brancas e deixam fraqueza com 1 as pretas não jogam as pretas e não capturam com essa formação em outro contexto jogam as brancas deixam fraqueza com 2 e jogam as pretas e capturam com 1 e 1 toda a formação de um fiz a legenda uma longa legenda e aqui está a formação jogam as brancas e obtêm A e jogam as pretas não obtêm isso ou não obtêm isso ou não obtêm isso ou não obtêm isso e num outro contexto jogam as brancas e obtêm esse determinado valor formação de data e jogam as pretas e obtêm essa formação ou essa ou essa ou essa eu quero me saltar aqui eu quero que vocês observem mais aqui a situação do 1 tá certo ou seja lá na lá na probabilidade na primeira palestra ela era 1 menos 4 sobre 36 aqui ela ganhou um conectivo todo com a ligação tem como você aprimorar essa simbologia e ir andando com a simbologia mas eu queria apenas mostrar o básico pra vocês tá certo tudo bem é interessante que isso que está aqui esta simbolização que está aqui representa aqui o 1 menos 4 sobre 36 essa formação negativa aqui é 1 menos 4 sobre 36 referente lá na probabilidade isso que está aqui é devia ter colocado junto devia ter colocado junto seria muito interessante se eu colocasse aqui aqui os negativos e os outros as outras partes da simbolização seriam essas o que a gente usa aqui como mais lá é 1 e o que a gente usa aqui como vezes lá é E e aqui aqui é um contexto dentro desse folxete aqui é outro contexto dentro do folxete e 1 menos 4 sobre 36 representa a negativa de todo esse contexto aqui ou seja eu estou fazendo na verdade para as minhas duas palestras eu estou fazendo uma correlação entre a porcentagem e os conectivos está certo? eu estou fazendo no mesmo trabalho a relação e com os mesmos diagramas uma relação entre as porcentagens probabilidades porcentagens desculpa entre as probabilidades e os conectivos todos os diagramas que eu usei foram feitos as probabilidades na primeira palestra e na segunda palestra foram feitos malários com simbologia em bonitinho e aí isso se chama pelma de gato está aqui pelma de gato isso está aqui se tiver uma peça capturada aqui se ela capturar essa preta e a preta vem para cá ela não tem como entrar e como não tem como entrar as pretas vão perder a vez as brancas para entrar até se desprotegir até ter as brancas são todas protegidas isso é uma estratégia tampar todas as casas na prática por uma peça aí você vai automaticamente que chance que vai é o jogo quem tiver interesse além de aprender xadrez e aprender gamon é só me procurar que eu estou por aí passei a hora de almoço eu estou por aí pode vir que eu sei mais gamon do que xadrez jogo mais a nível profissional xadrez do que gamon mas jogo menos xadrez a nível de paridade jogo mais a minha paridade maior mas nunca entrei num torneio de gamon gostaria muito aqui eu vou terminar só com uma frase que eu acho importante divulgar isso aquilo que realizarmos na vida igualará na eternidade isso é uma frase muito linda eu adoro talvez alguém já tenha visto isso em algum local que é uma frase muito bonita aquilo que realizarmos na vida igualará na eternidade então realize na vida porque mesmo que você morra na eternidade você vai ter os seus erros na eternidade quem disse isso quem disse isso é uma pessoa que queria ser um próprio legado na própria vida que ele disse eu não sei se foi um pensador não mas vou dizer quem disse isso quem disse isso foi Márcio no filme Gladiador ao incentivar os seus soldados soldados vamos ali a legião reclame-se que é legião que realizarmos na vida vamos matar todo mundo vamos matar os inimigos é uma coisa violenta mas que serve apesar de ser um ato violento porque é uma guerra mas isso serve também para os desafios eu acho muito bonito aquilo lá é uma coisa brutal mas aqui na vida eu acho uma frase muito bonita o que a gente realiza na vida ecoa na eternidade ou seja eu gostaria muito que talvez o meu tema de amônico ecoasse na eternidade seria muito legal e aqui por si bom isso daí essa frase que a minha é a frase que me comode me comode o maior gênio da humanidade disse isso e ela lhe deu a terra morte ela é histérica assim e se morde e o papa que jogou ele na cadeia que condenou ele a quase a fogueira o papa disse que que condenou o gênio a tenda da fogueira porque isso o que descardear era da inquisição né da inquisição e essa frase é muito atual essa frase é muito atual galileu galileu teve a coragem de dizer isso com a morte sendo apresentada para ele e hoje tem gente aí que afirma que tudo é uma mentira que me dá um desânimo quando eu vejo um ser humano falando que a terra não é uma esfera uma coisa assim é importante terraplanista gente galileu deu a vida praticamente a vida por isso ele deu a vida pela tecnologia humana ele na minha opinião é o pai da nossa tecnologia foi com ele que o método científico foi implantado galileu implantou o método científico e aí e aí